Antes de começar o vídeo de hoje, quero aqui pedir um favorzão para vocês inscritos do canal Lucas Farias para estar indo se inscrever no meu canal secundário Farias 2. Vou deixar o link na descrição e também nos comentários fixados, beleza? Para quem já vem acompanhando há um bom tempo, sabe que eu tive uma série de problemas com o YouTube que chegou até cortar a monetização desse canal aqui, fora que eu tive que excluir mais de 100 vídeos desse canal. Então, para não perder esses vídeos, eu vou estar reupando no canal Farias 2. Link na descrição e também nos comentários fixados, caso você queira continuar misurado acompanhando o Farias e também se acontecer qualquer coisa com esse canal, sabe onde me encontrar. Canal Farias 2. Link na descrição e também nos comentários fixados. Então, gente, mais? Então, bora começar o vídeo de hoje. Fala, guerreiros. Farias na área, começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais 20 equipes no horário com vocês. No vídeo de hoje, topa, vim aqui parabenizar todos os novos recrutos, que enfim, pode chamar de recruta, né? Nesse ano de 2022. E, meu amigo, eu vou te contar, beleza? Depois de muitos dias, muitas semanas, muitos meses e muito, muito tempo esperando e também aguardando esse dia chegar com muita agonia, muita afobação e também muita ansiedade passando por cada uma das etapas para concluir todo o processo. Enfim, o dia chegou. Hoje, 1º de março, algumas OMs fizeram aí a formatura de incorporação para poder incorporar os novos recrutos. Eu sei que alguns quartéis aí vão incorporar amanhã, dia 2 ou dia 3, dia 4, dia 5. Depende muito do quartel para quartel, beleza? Mas, para quem já incorporou, os meus parabéns, cara. Progresso sempre. Espero que você fique bizurado. Faça todos os bizus agora na prática, beleza? Para ficar safo. Para você que ainda vai incorporar dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Meus parabéns. Progresso sempre para você também. Adiantado, beleza? Creio que você já está super bizurado para colocar os bizus na prática. Não cagar o pau. E daqui para frente, rapaziada, é aproveitar a oportunidade. Para vocês que passaram por todo o processo, por cada uma das etapas. Sabe que é bastante burocrático, bastante chato. Entrega isso, faz aquilo, beleza? Muita gente sendo dispensado. Fora que é bastante demorado. Então, mano, demorou muito tempo para você chegar aonde você está. Aproveita a oportunidade. Essa é a hora para colocar tudo na prática, beleza, rapaziada? Infelizmente, não deu para mim ir na formatura de incorporação dos quartéis aqui da minha região, beleza? Todos aconteceram online, mano. É baixar isso aí, na minha opinião. Porque muitos quartéis aí, rapaziada, que tiveram a formatura no dia de hoje, fizeram um ao vivo nas redes sociais. No YouTube, no Instagram, no Facebook, beleza? Não puderam levar nem os familiares, rapaziada. Teve a formatura de incorporação, que é um momento único ali na vida do guerreiro, beleza? Um momento assim que vai ser inesquecível para o resto da vida. E nem os pais, né? Nem a mãe, nem o pai ali, nem os familiares poderam ir para prestigiar, para recordar aquele momento ali, para fotografar, para filmar ali, para levar para o resto. Nem eles, cara, tá entendendo? Então, muito chato isso aí, muito paia mesmo, na minha opinião, né? Não poder levar ninguém, nem o pai, nem a mãe. Porém, ordem é ordem. Não tem o que ponderar. E se eles mandaram, né? Só tem que obedecer. Então, infelizmente, aqui na minha região, as formaturas todas foram online aí, ao vivo, nas redes sociais. E quase ninguém pôde comparecer, beleza? Porém, creio que já está super bizurado os caras aí que estão incorporando, beleza? Daquele pique, daquele jeito. Formatura de incorporação. Tiveram a semana zero aí, sugado pra caralho. Paguei o bizu da semana zero lá no canal 2, beleza? Pra quem não está acompanhando, vai lá, link na descrição aí, certo? E, rapaziada, a única coisa que tem pra falar pra vocês é que a missão do Farias foi cumprida, cara. Todos os anos aí, quando as turmas conseguem incorporar, a sensação que eu tenho é que o dever foi cumprido e a missão foi cumprida, beleza? Por mais que eu sei que vários guerreiros aí acabaram sendo dispensados no meio do processo, até mesmo quando estavam ali com o pé dentro e outro fora ali, quase conseguindo servir, acabaram sendo dispensados, infelizmente, beleza? Como eu sempre falo, cara, é muita gente pra poucas vagas, tem também a questão do peixe e tudo mais. Não vou entrar em mérito disso, né? Mas a minha parte eu fiz de poder pagar o bizu. É um bizu simples, mas muitas das vezes ajuda demais, beleza? Então, rapaziada, pra você que conseguiu pegar o bizu, pra você que conseguiu incorporar, mano, existe um negócio chamado reciprocidade. Continua a compartilhar isso que você sabe. Até porque, mano, vai entrar aí novas turmas, vai entrar novas pessoas. Então, quanto mais você ensinar, mais você vai aprender e mais brisurado você vai ficar. Esse é o bizu, beleza? E também queria falar dos guerreiros que foram embora, beleza? Vários guerreiros aí não conseguiram engajar. Vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso aí também, beleza? Mas, infelizmente, é assim que funciona, né, rapaziada? É um ciclo. Enquanto uns entram, outros vão embora. Enquanto um tem a promoção, outros estão fazendo um curso ali de CFC, de CFST, beleza? E é assim o sistema do serviço militar obrigatório. Nesse vídeo aqui, queria mais parabenizar aí todos os guerreiros que vêm acompanhando o canal o ano todinho pra poder incorporar esse mês, né? Meus parabéns mesmo. E eu entendo também que a partir de agora não dê pra você acompanhar os bizus, né? Porque a rotina vai, ó, puxar, vai começar a ficar sugada, vai começar a piruar. Daqui a pouco tá tirando serviço. Vocês têm que correr aí a tarde do progresso de vocês, beleza? E o Farias vai continuar aqui. Sempre que eu tiver em live aí, quem conseguir incorporar, sempre que quiser colar, vai ser bem-vindo. E é isso, beleza? Rapaziada, o vídeo de hoje é esse aí, não queria enrolar muito, beleza? Eu queria só mandar essa real aqui pra vocês. E agora é só esperar aí a turma brava que daqui a pouco tá chegando a gosto, não é isso? Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje é esse aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra faltar se inscreve no canal caso não for inscrito. Se inscreve lá no meu canal secundário, link na descrição e também nos comentários fixados. Falou? Temos demais, um forte abraço, fiquem com Deus, progresso sempre e fui.